salve salve galerinha no vídeo de hoje a gente vai fazer como fazer a capa da sua live tá bom galerinha para isso a gente vai usar apenas um aplicativo o foto o foto editor tá bom o foto editor beleza aproveitando o link do aplicativo vai estar na descrição em baixo tá bom galerinha bora então começar vamos entrar no foto editor primeira coisa que a gente vai fazer depois que a gente entra vai vir aqui em mais vai criar uma nova vamos fazer uma uma capa certo a largura de largura de 1920 vão colocar e altura 1080 tá essa vai ser as medidas para nossa capa beleza galera dá um ok já apareceu a nossa medida que da nossa capa tá após isso vai vir aqui nesses três pontinhos bem aqui no cantinho aqui embaixo apertar nele apertou nele vocês vão ter em texto e imagem aperta em texto e imagem certo galera pode ser o texto mais aqui nesse mais ó tá vendo esse mais aqui ó aperta no mais aí depois que apertou mais a gente vai na nossa galeria buscar aquela foto aquele desenho que você fez com a sua capa tá bom você vai apertar aqui ó primeiro segundo aqui em cima no segundo aqui em cima apertando no segundo você vai aqui na sua galeria você vai buscar suas imagens beleza galera eu vou colocar essa carinha a gente não quer aplicar todo o desenho que você pegar vai colocar na sua mas não aplicar também ó aqui você põe o tamanho que você quer você vira você desvira você vai dizer que você quer que tá bom você vai ficar montando do seu jeito depois que você colocou você quer ver aqui ó esse último aqui ó você vai apertar nele aí você dá uma fixada para ele não ficar mexendo tá bom tá vendo ó depois que dá uma fixada não sai mais tá vendo ó toda vez que vou fazer você fixa para não fugir o desenho para lá e para cá tá bom vamos lá vamos colocar na perto vai apertando mais de novo na sua galeria vamos lá vamos lá buscar outro outro desenho que você fez você vai ó você forma fez o formato que você quer é só dar um aplicar beleza não aplicar pronta lá ó e aí você vai montando a sua capa se achou que você quer vem aqui de novo anúncio último aqui e fixa beleza então montando a nossa capa beleza de novo você vai no mais vai na sua galeria busca de novo que você quer você a imagem que você deixou aqui e você escolheu tem mais que vai lá e aplica ela beleza galerinha ó você quer colocar essa imagem aqui ela no fundo quer que ela fique no fundo entendeu você pegou ela você quer que ela fique aqui no fundão então toma a tela de baixo depois você colocou ela aqui você vai vir aqui no cantinho vai fixar ela e vai descer tá vendo ó desce ela lá para baixo tá vendo ó as outras imagens vão ficar tudo sobre é por cima dela tá vendo ó como já ficou por cima lá ó tá vendo ó ó que top ficou aí você depois que você fez a sua capa você quer escrever um título para ela né beleza aí você vem aqui no mais aí você vem aqui no primeiro texto escreve lá um texto aí lá no meu texto vai ser como eu vou fazer uma uma capa para a sua live é só dar um aplicar o meu texto tá feito aqui você coloca o tamanho que você quer se você quer tá vendo ajusta o tamanho que você quer tudo certinho beleza mas se você quiser eu inverter você quer colocar ela lá eu quero colocar invertida aqui você vem aqui eu quero colocar o contrário ó você vem aqui tá bem ó ajusta certinho depois vai ficar top vai ficar assim você dá aqui vem e fixa ela beleza galera é só isso tá feita a nossa capa depois você fez a sua capa certinho tudo você vem aqui ó em salvar você vai apertar em salvar aí você vai apertar aqui essa setinha descendo ó aí você vai salvar como aperta aqui no do meio põe o nome da da sua capa e da em salvar pronto tá feita a sua capa tá salva é só agora você usar nos seus vídeos beleza galerinha não esquecendo deixa aquele laicão hein beleza você chegou por aqui agora e gostou do nosso canal se inscreva no canal venha fazer parte da família 7 7 game play beleza então espero que tenha gostado da dica fui galera galera